Que coisa desanimada que é essa vida. Agora é desanimada, mas durante um tempo você teve ânimo das coisas que foram falando para você fazer, né? Tentar isso, tentar aquilo. Tentar aquilo. As pessoas falavam para mim, por que você não tenta? E a gente foi fazendo, né, mas também... E a gente foi fazendo. A problemática, sabe qual que eu vejo? Eu vejo que a nossa problemática, ela se encontra nessa percepção de que tudo que nós fizemos, tudo que nós tentamos, seja por influência do que os outros nos falaram, ou pela própria escolha confusa da gente, nada disso nos revelou o significado daquilo que se encontra além de todas as coisas efêmeras. Aquilo que as mentes que são movidas pela crença, que tem a sua base no medo, chamou de Deus ou de Criador. É. Ou a fonte da vida. Isso não foi revelado para nós. Então ficou uma coisa muito efêmera, meu. Ficou uma coisa muito vazia. Muito vazia. Muito sem sentido, como você colocou aí no início. É verdade, meu Deus. Uma coisa sem sentido. A gente querendo viver, porque eu pensei que vida fosse outra coisa. Pensei que vida fosse uma coisa mais bonita, mais... É assim, como se... Substancial. Isso. Com mais coisa. Profundidade. Não uma coisa assim vazia. Superficial. Isso. Uma coisa boba, que não tem sentido. Você pode ver que a gente sai, anda, anda, anda. Não tem sentido. Mas enquanto você não enxergava, aquilo parecia ter sentido. E tinha mesmo um sentido. Um sentido que estava condicionado. A mente não estava enxergando isso. Agora com a maturidade que vai chegando da idade, você começa a perceber. Pô, nada disso aí fez sentido. Nada fez. Porque nada disso tocou de fato. Não, é engraçado. Não me tocou nada. Essas coisas que passei na vida. Profundamente, não. Nada. Pode causar uma euforia momentânea. É. Mas depois da euforia, aquilo lá já trazia uma forma de medo ou frustração. Acho que mais frustração, viu, meu? É. Bem isso. Que coisa. E a gente não tinha, não via um sentido, um sentido real. Isso. A gente não via uma coisa assim, boa, certa. Que a gente pudesse tirar alguma coisa. Não sei se era eu que não via mesmo. Não, mas não é só você. Eu tenho te mostrado aí os áudios de outros confrades aí que compartilham. Em outras regiões do país, com outras culturas ali. Fazer isso. Eles indicam o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de vazio, a mesma falta de sentido. É. Eles reclamam da mesma superficialidade da rotina, dos contatos. Eles reclamam a mesma coisa pra gente. Então, não é uma coisa minha e sua, da década. Não é isso. Isso é uma coisa que você vê que quem despertou e começou a observar, ele vê, pô, mas isso aí não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou correr atrás disso o tempo todo e isso não me apresentou o bem-estar que eu sinto que eu preciso conhecer. Apresentou sempre uma forma de responsabilidade forçosa, um peso, apresentou a frustração, uma euforia que não se sustentou. Então, você vê que não é uma coisa só sua. É. Tem pessoas que eu troco que é, inclusive, de outros lugares do planeta, né? Já falam igual, né? De outro continente, com uma cultura completamente diferente, ele relata a mesma coisa. Essa superficialidade, esse cansaço. Isso é um cansaço. Não é nem... Isso não é um cansaço. Pelo aquilo que vai vir. Então, o que poderia produzir um estado diferente desse cansaço? Que a gente já correu aí fora. E aí fora, não achou. Nossa, mas a gente já correu tanto, né, Nelson? Então, já correu atrás de todo esse monte de brinquedo que a sociedade cria. Esse monte de forma de divertimento. E nada disso aí deu liga profunda. Então, o que é que poderia? Por isso que eu falo, tem que ser algo dentro da gente. Tem que ocorrer algo dentro da gente. Eu acho que é mesmo, Nelson. E tem que ser uma coisa que venha de dentro da gente também. E não forçada pela nossa mente. Isso. Não pode ser algo que vem do nosso cálculo. Tem que ser algo espontâneo e teria que surgir em nós. Uma outra qualidade de ser. Uma percepção diferenciada do modo que a gente percebe hoje tudo. Sabe o que você comentou agora? Algo que eu tenho comentado com a Andrea. Sempre, quando começo a pensar sobre isso, eu sempre acabo caindo na mesma história, na mesma pergunta. Eu fico observando o que, até aqui foi o meu viver, e observando o que as pessoas têm que viver, eu sempre olho e caio nisso, mas o ver não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Porque isso aí, eu não vejo... A doença pode ser só isso? Só doença, só morte, só as coisas que... Não, ilusão. O que eu vejo assim, porque você vê o outro correndo, na infância, e daqui a pouco você percebe que aquilo já virou cinza para ele também. É só você observar, se você ficar observando, você vai vendo. Você vê o movimento eufórico, e daqui a pouco, mas aí, não está mais fazendo... Ah, o outro já também... O mesmo movimento que a gente fez. Então, eu acabo sempre caindo na mesma coisa, mas... Pô, viver não é isso. Se o viver não é isso, não pode ser isso, porque isso aí não está apresentando verdadeira felicidade, liberdade e amor. O que é, então, viver? É só isso? Mas isso que eu não sei, viu, Nelson? O que é? Só que, para mim, isso daí é muito pouco. Exatamente. Já não dá mais. Já não dá mais. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, tem que ter algo que faz sentido. Aí, a pergunta que fica, o que é que poderia fazer sentido? Sentido para você sentir algo diferente do que você tem sentido o tempo todo. Isso que eu digo por sentido. Só pode fazer sentido real se mudar a qualidade de ser que a gente está sentindo agora. Porque a gente não sente nada desse negócio. É uma coisa, é como você fala, é uma coisa xuxa, vazia. Não tem sentido. A gente não vê sentido. Não pode ser só isso. O problema é que a gente observou tudo isso, fez esse questionamento, o que é que poderia apresentar um sentido real para a nossa existência, que desse um sentir diferente do sabor da vida, certo? Você faz a pergunta, você lança a pergunta, mas a resposta não vem. Permanece esse looping, nessa coisa xuxa, né? É uma coisa vazia, sem sentido, Nelson. Então... Você repara, é uma coisa que não tem sentido. Pois é. Que a gente corre, corre atrás e não tem sentido. Pois é. Que a gente corre, corre atrás e não tem sentido.